Sempre que eu lhe dou a mão Tô aqui pro que vier, meu braço que você tocar É solta a corda no boneco, tango, rock ou tchá, tchá, tchá Não tenho nada a perder, aquilo que pintar eu tô Porque eu gosto de você, porque eu gosto de você Essa vida inteira é uma brincadeira É só ficar quieto e não dá bandeira Você chupou a manga até o fim, só deixou o caroço para mim E melhor que isso, só o carnaval Pega essa motocicleta e vai mostrar quem é você Bota-se blusão de couro, agora que eu quero ver E na cara do futuro, cê nunca pedia arrego Nos olhos cegos do morcego Nos olhos cegos do morcego Essa vida inteira é uma brincadeira Eu fico feliz com qualquer besteira Você chupou a manga até o fim, só deixou o caroço para mim E melhor que isso, só o carnaval Pega essa motocicleta e vai mostrar quem é você Pega esse blusão de couro, agora que eu quero ver Na casa do futuro, cê nunca pedia arrego Nos olhos cegos do morcego 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto